Eu estou aqui com Erlon Rodrigues, que é médico veterinário e criador da raça Cocker Spaniel. Tudo bem, Erlon? Tudo bom, até hoje. Erlon, a minha primeira curiosidade para falar sobre essa raça é que eu não sabia, antes de entrevistar você, que existia o inglês e o americano. Você pode explicar um pouquinho para a gente essa diferença? Pronto, sim, com certeza. O Cocker, originalmente, ele tinha basicamente um padrão só, que unia tanto o Cocker inglês quanto o Cocker americano e o Springer Spaniel, que ele parece até um Cocker inglês um pouco maior, certo? Porém, houve certas divisões no qual se juntaram o Springer e o Cocker Spaniel inglês em uma raça só, né? E aos poucos foram tendo modificações desses padrões. O Springer chegou a ficar bem mais alto, o Cocker ficou nesse tamanho mediano, tá certo? E teve a variação americana que se transformou no Cocker Spaniel americano, certo? E a grande diferença, pelo menos desses dois principais Cockers que nós temos, é a questão de porte, né? O tamanho em si, o Cocker inglês, ele tem um corpo mais desenvolvido, mais fortinho, né? Já o Cocker americano, ele é um pouco menor, né? Se você colocar um lado a lado, você vai ver que o Cocker americano é bem menor. Mas, assim, as características principais que a gente vê, as diferenças deles dois, é na questão da conformação da cabeça. Onde o estope, né? Que é essa região aqui do focinho pro crânio, aqui no Cocker Spaniel inglês, ele é uma passagem delicada, certo? Enquanto no Cocker Spaniel americano, é como se fosse 90 graus, é como se fosse uma passagem bem reta. E o focinho dele é levemente curto também. Mas aqui, normalmente, a gente tem mais o inglês, é isso? Isso, aqui a gente encontra mais o Cocker Spaniel inglês. É tanto que quando se fala Cocker Spaniel, você já remete logo ao Cocker Spaniel inglês. É, pra mim é o único que eu conhecia. É, o pessoal tanto chama Cocker Spaniel e o Cocker americano, nem fala o nome completo de cada um. Ah, sim. E o que é que caracteriza, assim, a raça? Pra eu olhar, esse aqui é um Cocker mesmo, qual é a principal característica deles? Pronto. Geralmente, a questão do Cocker, né? Ele tem esse porte médio, né? Esse porte mediano, a conformação da cabeça, né? Ele é um mesacefálico, né? Com formaçãozinha da cabeça, o crânio quase que em formato oval, tá? E esse focinho aqui dele bem proeminente. Além da característica mais comum deles, são essas orelhas deles grandes, né? E a gente vê, por exemplo, a orelha deles, no padrão ideal, é que a ponta dela toque a ponta do focinho, tá certo? Geralmente, esse é um dos padrões, né? Que a gente avalia na exposição desses cães. Também tem questão de mordedura deles, né? Que o ideal é que seja mordedura em tesoura, tá certo? Quando os incisivos superiores, eles cobrem os incisivos inferiores, né? Que a gente chama de mordedura de tesoura deles. E a questão da pelagem também, que é uma pelagem bem cheia. Principalmente nessa região aqui, né? Abdominal dele, que a gente chama da saia, né? E na região das patas, tá certo? Aí outra coisa interessante, porque às vezes a gente vê o pessoal deixando que o pelo cresça muito. Na região do doce, aqui na região da cabeça, que fica até um cabelinho, né? Mas quando é feito o trimming do animal, é feita toda a remoção desse excesso de pelo na parte superior, deixando apenas nessa parte inferior. E como é a personalidade dele? A questão do temperamento? Pronto, a questão de temperamento, vocês estão vendo aqui, o coque é bem agitado. Não para quieto de jeito nenhum, tá certo? E isso é interessante para a questão de criança, né? Principalmente criança que tem uma atividade mais alta, né? Gosta de brincar. Aguenta a energia da criança. Para poder aguentar a energia da criança, né? Eles adoram bolinhas, né? Vocês usando bolinhas para poder brincar, aquelas bolinhas que apitam, esses aqui adoram demais. E são dóceis, né? Dóceis, extremamente dóceis, certo? Pelo menos os coques, desse tipo de linhagem aqui, É porque a gente verifica, às vezes, os coques, antigamente, O pessoal criava muito coquer dourado, E às vezes reclamava que tinha um temperamento um pouco mais forte, certo? E essa questão do temperamento um pouco mais, Algumas vezes se tornando agressivo, Pode estar ligada a um tipo de gene, tá certo? Que por meio de cruzamentos é possível remover esse gene que leva à agressividade desses cães, tá certo? E era mais comum de se expressar naqueles coques de coloração sólida, Ou seja, os dourados, que eram os mais comuns criados, né? Geralmente, esses coques aqui, que são os particolos, Que tem mais de uma coloração, dificilmente esse tipo de gene se expressa. Sobre a cor, você falou em coloração, tem coloração específica ou é variada? Isso, tem dois tipos principais de coloração que a gente encontra nos coques, né? Principalmente, que são os particolos e os sólidos. Os sólidos, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles de uma cor só. Às vezes, eles têm uma pequena manchinha branca na região do peito. A gente encontra o que? O dourado, o preto e o figa, basicamente esse. E os tans, né? Que é aquele que tem aquela marcação que lembra até o Rottweiler. Sim, sim. E os particolos são esses aqui, de duas cores, né? Que a gente vê duas cores bem marcadas, tá certo? Aqui a gente tem uma coloração que é o preto e branco, tá certo? Mas existem outras colorações que é como se fosse grafite, um mesclado do preto com o branco. Que a gente nem chama de preto e branco, chama de azul-ruão, né? Tem a coloração ruão, que é como se fosse aquela... O pessoal fala, ah, jogaram foi uma que boa no animal e o animal ficou borrado. Mas não, é da própria coloração deles que se mescla o preto com o branco, criando até uma tonalidade meio que grafite. E pode ter várias combinações de laranja com branco, pode ter três cores, certo? Mas a grande divisão é em sólido e particolo. Aí tem as variações dentro de cada uma. Agora eu quero aproveitar que eu tô com o médico veterinário aqui e perguntar se eu tenho que ter cuidado específico e principalmente uma questão da orelha. Tem alguma coisa, tem alguma recomendação específica? Pronto, pronto. A questão das orelhas geralmente tá atrelada a um problema muito comum, né? Quando o pessoal às vezes relaxa um pouco na questão da otite nessa raça, tá certo? Ah, sim. E tem algumas técnicas, né? Uma raça que por ter essa orelha grande e peluda, tem uma predisposição maior. Mas tem algumas estratégias que você pode fazer, né? Pra poder evitar que esse tipo de problema ocorra, ou pelo menos minimizá-lo. Até a própria estratégia da alimentação que você oferece pro animal e a própria oferta de água pode ser feita em bacias específicas que tenham aquela parte, a abertura delas, a boca, mais estreita. Que dê apenas pro animal inserir só o seu focinho. E as orelhas fiquem por fora, né? Porque assim, se for essas bacias tradicionais de boca grande, ele insere a cabeça dele, a orelha toca na água, né? E começa a desenvolver processos infecciosos naquela região. Mas se você usar dessa estratégia de utilizar uma bacia de boca menor, né? Entra só o focinho e aí ele não molha, né? Não suja as orelhas. Doutor, muito obrigada. Eu tenho certeza que vão surgir várias dúvidas, porque todo mundo vai se apaixonar, principalmente quem tem criança em casa. Então, fala suas redes sociais pra quem quiser acompanhar também o Instagram do Canil. Pronto. Em relação ao nosso Canil, né? Quem quiser acompanhar, que tem a Ema, né? Que é a nossa branquinha. Mas tem os outros cães do nosso Canil. A gente tá sempre participando das exposições do Canil Clube. E a nossa rede social do Canil é ul.cokers, né? Ou então você pode buscar por Urbana Legio Cokers, né? Que é a nossa rede social no Instagram. E também tem o meu perfil, né? Que vocês podem procurar, que é doutor Erlon Rodrigues Veg. Tá certo? Aí tem informações lá, inclusive de outras raças que eu passo. Ah, legal. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é cuidado com as dietas de internet. Elas podem faltar alguns nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Ocasionando alguns problemas de saúde no seu animal. E agora com vocês, o nosso queridíssimo repórter fuinha. Nha, 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 nha. Repórter fuinha. Fora. Fusei, fusei. E aprendi sobre a raça canina Yorkshire. No início do século XIX, operários escoceses partiram da Escócia para se instalar em York, Inglaterra. Levando consigo seus cachorros. Eram bastante úteis para desentocar coelhos e facilitar sua captura. Atenção. O Yorkshire, chamada Pasha, foi a primeira cadela da Casa Branca no governo do presidente Nixon. É um cão de porte pequeno, ideal para apartamento. Confiante, independente e bom nadador. Com pelagem azul, aço escuro e pelos castanhos. Sua altura varia de 20 a 22 centímetros. Vive entre 12 a 16 anos e pesa entre 2 a 4 quilos. E lembra, animais, dão o mundo melhor. E então, gostaram? Eu não disse que estava recheado de matérias incríveis. É uma pena que está chegando ao fim, mas não sai daí, porque dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia aqui para o nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube. Arroba TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então, posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. E até semana que vem.